Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PS 2021, nosso Masterlota com o Barcel... Não, é com o Barcelon, é com o Botafogo. Ai, minha cabeça tá com o meu milhão rapaziada, muita coisa de gravar, é série do Barcelon, né? Rumo a estrelato que eu tô gravando, já vou soltar novo, Karma, né? E é isso mesmo. Bom, bora pro vídeo de hoje, daquele jeito, hoje eu venho num episódio muito decisivo e cara, que foi assim, vai ser uma decisão que vai afetar todo o resto da série. Na minha opinião, o episódio de hoje é um pontapé pra uma nova fase aqui nesse time do Botafogo, beleza? Já vou explicar porquê, mas antes, presta atenção no recadinho do nosso patrocinador que a gente tem hoje aqui. Eu quero muito que vocês dêem, mano, muita atenção pro patrocinador, que... E rapaziada, hoje antes da gente ir pro vídeo, eu quero apresentar pra vocês o LJ Imports, tá? Uma loja de camisetas de time, aonde a qualidade é extrema e o preço é muito baixo, tá? Aqui é a página inicial do site, eu vou mostrar pra vocês o site, tudo que tem de opção. Presta atenção, rapaziada, presta atenção. Eles têm uma linha de camisetas retro, têm as novas de todos os times da Série A, Santos, Corinthians, aqui você tá vendo a do Boca, enfim, tem do Parmeira, do Flamengo, tem de todo mundo e você vai ganhar um desconto, caso você tenha vindo aqui pelo site, pelo YouTube, o YouTube do Nandão, entendeu? Rapaziada, olha essa camisa do Corinthians só pra mostrar pra vocês. Eu pedi uma dessas camisetas do Corinthians, assim que chegar pra mim, eu vou mostrar pra vocês no vídeo, pra vocês verem a qualidade. Dá uma olhada nessa camisa, mano. Qualidade sensacional, o preço é top e você ainda pode personalizar. Colocar o seu nome, pode colocar o seu nome, coloquei o meu Nandulek. Vocês vão ver, mano, a minha que eu pedi personalizado vai chegar, eu vou mostrar. E pode colocar o número que você quiser, tá bom? Por exemplo, o 10, o 25, o 7, enfim, você escolhe o número que você quer, entendeu? Não tem só do Corinthians, tá? Tem times internacionais, times franceses, italianos, ingleses. Os principais times do futebol mundial, tem das seleções também. Deixa eu abrir, olha isso, mano, olha essa da Holanda, irmão. E lembrando, você pode personalizar aqui, colocar seu nome, as paradas. Mano, cartão de crédito, boleto, tudo. É só clicar no primeiro link da inscrição, mas deixa eu mostrar, só quero mostrar aqui a dos times brasileiros pra vocês terem noção, tá? Como eu falei, tem de todos. E é o seguinte, você vai ganhar um desconto. Como que você vai ganhar esse desconto? Presta atenção que eu vou ensinar. Deixa eu só mostrar dos times brasileiros aqui, ó. Atlético Mineiro, Botafogo aqui da série, ó. Você Botafoguense aqui que tá assistindo a série, mano, pode comprar 100% confiável. O Nandão tá garantindo pra vocês, tá? Olha essa roxa do Corinthians. Eu pedi uma dessa do Corinthians e uma branca. Assim que chegar eu vou mostrar pra vocês. Olha essa do Botafogo, linda, mano, linda, linda, linda. Olha essa do Corinthians, feminina, masculina, tamanho variado. Rapaziada, é só clicar no primeiro link e fazer as suas compras. E aí, a parte do desconto que eu tô ligado que vocês estão querendo ver. Deixa eu só achar a do Flamengo ali, tá vendo, ó? Ó, opções do Flamengo. Olha essa preta do Flamengo, mano. Olha essa aqui. Cê é louco, rapaziada. Na moral, qualidade top. Como é que eu vou ganhar o desconto, Nandão? Bom, primeiro, cê vai adicionar a sua camisa. Vou mostrar o exemplo com a do Flamengo aqui, tá bom? Tem aqui vários tamanhos. Vou colocar o meu tamanho. Coloco aqui personalização. Posso colocar o número que eu prefiro. Coloco em comprar. Beleza. Colocado em comprar, rapaziada. Aí eu venho aqui no ver carrinho. Entrando no seu carrinho, rapaziada. Você já vai ver o seu pedido aqui, né? Com a personalização, tudo certinho. E aqui você vai vir aplicar cupom, tá ligado? Nessa caixinha e vai digitar o cupom aqui do canal. NANDOLEC10, tá? Esse é o cupom aqui do canal. É só digitar, clicar em aplicar cupom e já era. Você vai ter um desconto, né? E, claro, eles vão saber que cê tá comprando pelo canal e vai tá me ajudando também. Então, rapaziada, é isso. Toda compra de camiseta que cê for comprar, vem aqui e digita o cupom adicionado NANDOLEC10. Não esquece. NANDOLEC10. Não esquece do 10 no final. Cê vai tá ganhando um desconto. Dá uma olhada aqui. Aqui eu ganhei R$14,00 de desconto, tá vendo? E, enfim, depois é só concluir sua conta. São várias opções de camiseta, rapaziada. Não esquece, mano. Antes de comprar qualquer site aí, dá uma olhadinha. Vai que cê encontra muito mais barato aqui na LJ Imports. Fechou? É só clicar no primeiro link da descrição. Totalmente confiável. Aqui tem a opção do WhatsApp, caso você queira pedir atendimento na hora. E é isso. Pode confiar, rapaziada. Como eu falei pra vocês. NANDOLEC10 tá falando. E assim que chegar as minhas, eu mostro aqui pra vocês nos próximos vídeos, tá bom? São muitas, mano. Essas retro aqui são lindas, mano. Tem umas da seleção que com certeza eu vou pedir. É isso. Lembrando, as camisetas saiu. O time atualizou a camiseta, já sai na LJ Imports em primeira mão aqui pra vocês. Fechou? É isso aí. Tá no primeiro link. Não esquece. NANDOLEC10 é o cupom pra você ganhar seu desconto. Tamo junto. Bom, rapaziada. Tá aí, então. Vocês viram, cara. Qualidade. Eu já pedi as minhas camisetas aí. Está pra chegar. A hora que chegar eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou postar no Instagram pra vocês verem o detalhe certinho. Qualidade top. E o preço, não precisa nem falar, né? E é uma loja já conhecida. Acho que muitos de vocês já conhecem. Aí tem vários youtubers que divulgam ela. E, cara, não esquece, tá? Se for comprar lá, usa o cupom do NANDÃO. Mano, ajuda o NANDÃO aí. Que é de lei, tá ligado? Ainda mais agora que eu tô começando com a parceria. Preciso do apoio de vocês pra chegar junto mesmo. Pros caras verem aqui e falarem. Bom, o NANDÃO também tem a força dele, entendeu? Então, vamos nessa, rapaziada. Bom, é o seguinte. Como eu falei pra vocês. O episódio de hoje, na minha opinião, abre uma nova era aqui no Botafogo. Porque hoje a gente vai definir de vez a venda de Diego Costa. Diego Costa, um jogador que está há seis meses a pena do Botafogo. A gente comprou de graça. Não pagamos nada. Ele tava sem clube. Tava desempregado, né? Falou, Diego Costa, check V, check V, vamos trocar ideia. Quer jogar no fogão? Ninguém quer o C, né? Na verdade. O Diego Costa tava sem time nenhum. A gente falou, mano, quer jogar no fogão? Chega aqui. Não vai te pagar um salarinho de 570 mil. Lembra que a gente fechou esse salário com ele? 570 mil por mês ali. Eu sei que é muito abaixo do que ele tá acostumado a ganhar na carreira inteira dele. Mas, pô, daqui a pouco a gente renova, vai subir seu salário. Ou aparece uma oportunidade melhor. Que foi o que aconteceu. Mano, a gente não gastou nenhum real no maluco. E ele recebeu uma proposta de 90 milhões de reais. Ou seja, é uma proposta irrecusável. E por que eu acho que esse episódio vai marcar o resto da série? Vai ser um novo patamar. Porque, mano, são 90 milhões de reais. Com 90 milhões de reais entrando nos cofres do clube, eu vou conseguir... Mano, aumentar a qualidade desse time muito, tá ligado? Eu consigo pelo menos aqui umas 2, 3 contratações. Talvez de meia, né? Meia, meia pra ser titular. Ou então uma, pelo menos, pra ser titular. Enfim, a gente tem muita coisa pra fazer. Esse dinheiro vai ajudar muito. Vai ser um passo a mais. Ele vai ser um degrau a mais pro sucesso do Botafogo, né? No futuro, tá bom? Rapaziada, então é isso. Eu falei e eu postei no meu Instagram. Por isso que eu falo, mano, é importante que vocês me sigam no Instagram. É a roupa brasileira do leque. É de graça, não paga nada. E lá eu postei a votação. Rapaziada, deve vender o homem? Sim ou não? E aí, mano? 90%. Falando, não. Você não precisa nem pensar, cara. O homem tá com 35, cara. Vamos vender o homem, mano. Não tem por que segurar, cara. É burrice segurar um homem de 30 e poucos anos aqui. Que não vai ter muito mais, né? Anos de temporada aqui com nós. E, cara, esse dinheiro vai ajudar muito na reconstrução do Botafogo. Então, é o seguinte. Deixa eu só trocar a minha câmera aqui pra gente... Eu tenho alguns nomes já que eu quero mostrar pra vocês. Que vocês estão comentando de substitutos pro Diego Costa, tá? Eu vou fechar esse negócio, mas antes... Vamos ver os números dele? Ele tem aqui 17 jogos na temporada. Apenas 3 gols. Mas, mano, eu que vejo o jogo inteiro. Vocês veem só os melhores momentos e tal. Eu sinto... O Diego Costa é uma peça... Era uma peça. Agora não vai ser mais fundamental desse time. Ele participava de todas as jogadas de ataque. Ou ele começava um bom passe. Ou ele puxava um contra-ataque. Ou ele acertava um lançamento. Mano, ele é muito bom. Na moral, rapaziada, eu só vou vender porque realmente é uma proposta irrecusável, tá? Gols marcados. Ele fez 3 em 6 meses. É pouco. A gente sabe que os números dele de gols é muito pouco. Se você parar pra colocar na balança. Mas, como eu falei, tava sendo importante, mas não tem problema. A gente tem o Erisson que vai assumir a titularidade ali até a gente fazer uma nova contratação. E ter um substituto pra ele. Eu tenho alguns nomes que vocês têm me falado nos comentários. Eu já vou apresentar pra vocês logo menos. Mas antes, vamos resolver esse BO aqui, beleza? Temos aqui a renovação de contrato do Breno, né? A gente tá tentando renegociar com ele. Eu não queria perder esse moleque aqui. Então, vamos aguardar. E, enfim, alguns não quiseram renovar. A gente já vendeu. E é isso mesmo. Rapaziada, eu vou vender o Diego Costa. Mas eu vou fazer o jogo de despedida primeiro, né? Porque a gente tá aqui, ó. Dia 30, se eu vender ele agora, ele nem joga contra o Atlético Paranaense. Só que eu vou fazer o jogo de despedida. Aproveitar esse último jogo aqui com ele. E aí, depois, no dia do jogo aqui, a gente faz a venda. Vamos avançar pro dia do jogo? E aí, a gente faz a venda. E faz o último jogo. Diego Costa, muito obrigado por tudo. Né, mano? A Crena não, ele ajudou nesse início de Botafogo. Foi uma grande contratação que a gente fez. Mas, infelizmente, né? A gente fez uma baita negócio, mano. Contratamos de graça. E vendemos por 90. É isso. Newcastle, vamos lá. Contrato aceito. Diego Costa será jogador do Newcastle. Eu espero... É... Olha, mano. A gente foi quase pra 200 milhas, mano. Imagina um time brasileiro hoje com 200 milhões de reais pra todo, pra se reforçar. A gente tem que fazer com calma, pra não fazer cagada, né? Pra não comprar jogador errado aqui e jogar esse dinheiro no rally. Esse dinheiro tem que ser muito bem aproveitado. Então, tem que ser jogador... Tem que ser tiro certo, tá ligado? A gente vai começar a ver os nomes pra substituir. Antes, deixei pro jogo, né? Fazer a última partida dele. E aí, depois, a gente começa a pensar no... Mas, tem bastante dias ainda pra gente pensar no substituir dele. Vamos com calma, como eu falei, pra gente não errar. Eu vou apresentar as soluções pra vocês, as opções. Vocês vão dizer qual que é qual. Qual que vocês preferem. Fechou, meus 10? Vamos lá. Deixa eu colocar nós com calção branco. Aí, ó. E meia branca, assim. Dá uma desconfundida. Dá uma desbaratinada. Né, meus 10? Então, vambora pro jogo, rapaziada. Dá gatito, Sarávia, Felipe Sampaio, Vitor Cuesta. Aqui na lateral esquerda, a gente teve a estreia no episódio passado do Marçal, né? Fernando Marçal. E hoje, a gente não tem o Claudinho disponível pro jogo. O Claudinho faz três rodadas que ele chegou no clube. Ele só jogou uma. E as outras duas, ele tá mal fisicamente. Então, a parte física do Claudinho, a gente sente que ele tá um pouco atrás. Jogo passado, eu senti isso. Ele cansou muito no segundo tempo. E sumiu. Mas, as vezes que ele relou na bola, ele deu assistência pro gol do Mosquito. Então, as duas assistências, né? Então, a gente vê que o Claudinho é um jogador diferente e vai ajudar muito. Mas, por enquanto, ele tem que tá bem. E, no momento, ele não tá. Ele tem que se preparar bem pra ser titular desse time, tá bom? A gente tem bastante baixas aqui, hein, mano? Patrick de Paula também não tá legal. Eu vou colocar o Breno hoje. Ah, não, não. Porque você não colocou o Yama. Porque daí eu jogaria com dois meses de ligação. Também dá pra testar. Como é Atlético Paranaense, do Fábio Carilli, eu creio que eles vão retrancar um pouquinho mais. Então, eu vou de Luiz Oyama hoje. Mas eu posso colocar o Breno também, né? De volante. O Lucas Fernandes, que seria a minha opção. Primeira opção. Já que o Claudinho não tá bem. Ele não tá bem também. O Lucas Fernandes. Então, a minha primeira opção não tá bem. Eu vou de Xai. Ai, Xai, Xai. Vamos com o Xai, Xai. Piazão, Diego Costa e Mosquito hoje. Tendo a oportunidade de começar. Porque no episódio passado, ele conseguiu fazer os dois primeiros gols dele com a camisa do Bota Afonso. Então, hoje ele consegue ali, beleza? Mas aí tem o Diego Gonçalves, que seria ali também a opção. Tá mal fisicamente. Daniel Cruz tá mal fisicamente. O Gustavo Sauer não joga nada faz tempo. Então, mano. Nosso elenco precisa ser muito melhorado, rapaziada. E com esse dinheiro aqui, a gente quase chegou a 200 milha aqui agora. Com essa venda. A gente vai deixar esse clube. Ó. Vai não deixar um brinco. Vamos arrumar posição por posição. Deixar certinho. Do jeito que a gente possa, né? Ser competitivo e disputar a Libertadores do ano que ano. Vamos lá, rapaziada. Bom. Último jogo do nosso camisa 9. Eu achei que ele ia se aposentar aqui quando eu contratei. Não tinha noção nenhuma. Né? Então, foi um acerto meu que eu fiz. Eu vi a gente me elogiando. Nossa, Nandão. Grande negócio que você fez. Eu sei. Mas não foi por culpa minha. Não foi por querer. Então, foi na cagada, né? Meu acerto. Não foi planejado, não. Você acha que eu ia imaginar que eu ia comprar o Diego Costa e seis meses depois o cara tá valendo 90 milhões de reais? Mas nunca. Nem se eu quisesse. Mas ainda bem que deu certo. Ó. Bom passe. Chegou o Tietilha de fundo, a cavadinha pro meio. Era pro Tietilha. A bola vai sobrar. Então, é isso. Mano, 90 milha, mano. A gente ia conseguir vender o Diego Costa com 30 e poucos anos com 90 milha, moleque. Rave, mano. Tô nem acreditando, rapaziada. Enfim. O problema é achar um substituto. E eu vou deixar bem... Pera aí. Deixa eu tocar com o Yama. Deixar bem claro pra vocês, mano. Eu não queria gastar toda essa grana agora, tá ligado? Eu queria, talvez, ir buscar um centroavante que está de graça, fazer a mesma coisa que eu fiz com o Diego Costa e uma contratação com dinheiro. Tipo assim, contratam um cara bom pro ataque, gastam a grana e a outra... E faz mais uma contratação de um jogador de graça pra gente repor ali um cara de graça pra quem sabe aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Diego Costa, né? Enfim. O que eu quis dizer é trocar dois por um, tá ligado? Tentar trazer mais um centroavante além do que viria comprado. Um outro que viria comprado, mas que estivesse sem clube pra gente economizar essa grana. Enfim, vamos ver o que a gente vai fazer. Eu vou mostrar pra vocês logo menos aí algumas opções. Eu tenho uns três, quatro nomes em mente. De jovens a veteranos também que poderiam ajudar bastante. Eu acho que é importante ter um jovem e um veterano. Se eu puder contratar dois, não tem dúvida que eu vou tentar isso. Ah, não, não. Você tem o Erisson. Eu sei, rapaziada. Mas eu não sei muito bem o que esperar do Erisson ainda nesse início de campeonato. Vocês viram que o nosso elenco tá muito curto nesse começo, né? Vambora! Ó, ó, vamos. Bom passe. Chegou Sarávia. Bom passe no Tchê. É no Tchê não, é no Xai. Eu sempre confundo os dois. Porque é o seguinte, mano. Lá no começo, quando eu cheguei o Botafogo, eu tinha um elenco gigantesco, só que desequilibrado. Então o primeiro trabalho foi de enxugar a folha salarial, enxugar o número de jogadores, pra depois... Aí, 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 aí vem o Pablo, vem o Pablo! Tomei gol do Pablo. Episódio passado eu tomei gol do André Balada, episódio atrasado. E nisso eu tomei gol do Pablo. É brincadeira. Mas, enfim, como eu tava falando, mano. Nossa, o elenco era muito grande, desequilibrado. A gente equilibrou, mandou muita gente embora que era ruim. E agora é hora de, né, colocar um pouco... A gente ficou com o elenco curto, agora é hora de recolocar. Agora é hora de repor as peças que a gente mandou embora que era ruim. Repor por umas boas, entendeu? E aí tomamos o gol do Pablo, eu não acredito nisso. Minha zaga, às vezes, me decepciona um pouco. E outra coisa, eu precisava de um zagueiro um pouquinho melhor ele também, mano. O Felipe Sampaio é bom e tal, mas em alguns jogos eu sinto que o Cuesta tem que jogar muito sozinho ali. Às vezes é o Cuesta que decide muito na zaga. Preciso de um parceiro um pouco melhor pro Cuesta. Vamos ver o que a gente vai fazer com essa grana. O Tietê, bom design do Tietê, bora. Lucas Piazon, chegou linha de fundo. Cortou bonito, trouxe pra Canhota, ajeitou o cruzamento. Era pro Diego Costa, a bola vai ficar com o Xai. Tentou jogar lá dentro. Bola com o Tietê, tá aberto o Piazon. Passou, joga no Tietê. Nossa, que passe do Piazon pro Tietê. Devolveu no Piazon, chegou na entrada área. Ai, mano. Um passe muito horroroso. Bom, rapaziada, fim do primeiro tempo, a gente não conseguiu criar muita coisa. Cara, sem o Claudinho e sem o Lucas Fernandes, e sem o passeio de pau, o nosso meio de campo inexiste, mano. É inexistente, não tem. A gente precisa urgentemente reforçar esse time. E precisa ter opção, mano. Não adianta, esses caras aqui não mudam jogo, tá? Todo respeito aí. Mas o Xai não muda jogo nenhum. Podia mudar na Série B, mas na Série A, não muda jogo. Aí eu tenho quem como opção? O Raí, que é o moleque da base. Fez um ou outro jogo bom, depois sumiu também. Tem o Sauer, que não... Hoje, até agora, até o momento, não fez nada. Desde quando a gente chegou, a gente tem seis meses aqui. O Erisson, que seria uma opção boa, mas aí é pra posição que a gente não tá precisando no momento, né? E não tem. São poucas opções, ó. Dá uma olhada. Não tem muito o que eu mudar nesse time, tá ligado? Enfim, rapaziada. É difícil. Vambora pro segundo tempo. E quem tem que resolver é quem tá dentro de campo. Porque o meu banco de reserva hoje é muito fraco. Essa é a realidade, né? Vamos lá. E o Atlético tá na retranca danada. É o time do Carilli, né? Aqui ainda é o Carilli aqui. Então... Ave Maria, prepara a retranca dos homens. Olha como eles estão. Um flechinho azul ali, ó. O bagulho é doido. Diego Costa é agora, coitado. Despedido dele, não relou na bola. Deve estar dando graças a Deus, né? Vai jogar na Premier League, mano. Mas no Newcastle, né? Bora. Bom passe. Chegou no Tietê. Bora, Tietê. Tietê tem sido... A gente depende muito do Tietê, mano. Essa bola do Piazon. Piazon soltou no Tietê. Chegou Tietê, linha de fundo. Nossa, cruzamento. Saiu de... Saiu espirrado. Um passe do Terança. Nossa, a bola do Saravia, boa. Mano, uma coisa que eu sinto também, rapaziada. Eu quero comentar com vocês. Se vocês me dão alguma opção. O Marçal, ele é um lateral muito bom. Só que muito defensivo. Tá ligado? Ele não passa muito do meio de campo, mano. É o terceiro jogo dele hoje. Eu tô percebendo isso. Peraí. Vem bola com o Nois, com o Xay. Tentou. A bola vai sobrar com o Xay. Bora, Xay. Bora, Xay. O Xay tá com ela. Toquei sem querer pra trás. Mas dá bom ainda. Calma. Piazon. Segurou. Vamos, Piazon. Soltou de... Ah, muito mal demais. E aí, mano. Como eu falei, o Marçal é muito defensivo. E o Saravia também. Ó. Um passe. Muito mal. E o Saravia também tá sendo muito defensivo. E aí, eu fico os dois defensivos e ninguém apoia. Tá ligado? Fico sendo os laterais pra apoiar o ataque. Enfim, preciso resolver isso aí também. Talvez jogar com o Rafael do lado direito. O Rafael é mais ofensivo que o Saravia, né? Vamos. Pra cima. Mosquito. Tá sozinho o Mosquito, ó. Não tem ninguém pra encostar no Mosquito pra fazer uma jogada. O Xay foi pra dentro da área, né? E aí não sobra ninguém. Tá ligado? Nem no meio de campo. E nem das laterais ali pra apoiar os pontas. Boa bola agora. Piazon. Piazon tá com ela. Soltou lindo. O passe pro Xay. Linda jogada do Xay. Bateu. Soltou o goleiro. Ah, mano. O Xay fez uma jogadaça agora pra finalizar. A finalização não saiu tão boa. Ó o passe. Xay tá com ela. O passe. Oyama. Dominou não. Não domina não, Oyama. Eu tentei de primeira, mano. Tentei de primeira. Ah, pra mim achar duas oportunidades aí de novo é difícil. Demora muito pra acertar um passe. Caramba, mano. Grande chance tivemos agora. O Xay fez uma linda jogada dentro da área. Quase, mano. O Xay quase é um atacante, rapaziada. Joga muito dentro da área, mano. Caramba, velho. Não fizemos. Olha essa bola. Vem de novo o Atlético. Vitor Cuesta tá de costa. O Pablo fez o pivô certinho. Que porrada do Teranzo, mano. Esse Teranzo é bom, hein, mano. Esse Teranzo é bom, hein. Esse maluco não é brasileiro não, né. Não sei de onde que ele é. Venezuelano, colombialano, colombielano, colombielano. Colombiano. Ah, olha aí o erro do Felipe Sampaio. Mano. Vamos ter trabalho, rapaziada. Temos muito trabalho pela frente nesse time do Botafogo. Mais uma vez, a gente depende muito do individual do time. Não tem individual. Aí é difícil. Bom, tivemos a despedida do Diego Costa. Ele fez um jogo ali que nem encostou na bola. Ganhou seis de nota ainda. Mas ele nem encostou na bola. Não teve chance de fazer um gol na sua despedida, né. Então, o Barato é doido. O Barato, ó, nove col... Nossa, mano. Vinte e três pontos. São Paulo, vinte e oito. A gente agora tá a cinco pontos da sexta colocação, mano. Agora ficou complicado, rapaziada. Vamos avançar e vamos embora. As negociações não param. Diego Costa deixa o clube. A camisa nova está disponível no momento. Perdemos um bom jogador ali, mas... É uma grana muito... Bom, vamos dar uma olhada. Olha lá, o Breno de novo, ó. Mais uma vez, o Breno não quer renovar o contrato. Mano, eu não vou ficar fazendo mais... Tá ligado? Eu tentei, eu aumentei, eu fiz o que tinha que fazer. Caramba, velho. Eu tô tentando, mas o maluco não quer renovar o contrato, mano. E pior que eu precisava dele, mano. Só tem o Patrícia de Paula, daí o Romil tem emprestado. Meu Deus, eu vou esperar um pouco. Vou tentar de novo pela última vez. Vou oferecer o máximo que eu puder, já que agora a gente tem um dinheiro a mais no caixa. Né, eu vou tentar oferecer o máximo que eu puder aqui pro Breno. Pra não falar que a gente não tentou de tudo, né. E... Bom, o Raí. A gente não conseguiu renovar também. Já vou colocar... Eu tinha colocado ele na lista de transferência, mas ninguém tá interessado nele até o momento. Né? Eu também acho que ele não vai ser muita coisa não, rapaziada. É... Até agora, no momento, eu não sei. Se bem que o over dele ali, ó. Com 21 anos, ele pode chegar perto de 75. Né? Eu posso tentar mais uma vez ali renovar com o Raí? Ou eu vou atrás de mais gente, mano? Essa é a minha dúvida, rapaziada. Tá ligado? Gastar mesmo, injetar dinheiro nesses caras. Ou ir atrás de mais gente? Bom, temos alguns jogadores que a galera de Portugal tá trazendo pra gente ver. Um ponto esquerda. O Pepe e o Galeno. Esse Galeno não sei quem é. E o Pepe, vocês conhecem, que ele jogou no Grêmio, né. 23 anos, 79 de over. É uma opção. Só que eu tenho um nome muito melhor, que também tá em Portugal, pra essa ponto esquerda. E já, já eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver como é que tá aqui a questão do calendário. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos ainda. Quase um mês ainda. Pra gente seguir na contratação, né, mano? Vamos dar mais uma avançada. Ver se acontece alguma coisa. E vamos embora, mano. Uma pena, velho. Uma pena a gente ter perdido mais um jogo, mano. Tá difícil, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha lá. O Breno, vamos dar uma olhada. O Boa Vista de Portugal, pelo menos, oferecer uma proposta pro Breno. Eu vou tentar, antes de eu vender ele pro Boa Vista, né. A proposta é pouca. Eu vou tentar mais uma vez renegociar esse contrato de renovação dele, mano. Vou tentar mais uma vez. Vou oferecer o máximo que eu posso. Quatro milhões de reais é muita grana por mês. Mas eu vou fazer isso. Porque eu acho que ele é o futuro desse meio de campo do Botafogo, tá ligado? Ele tá pedindo dois... Mano, eu vou oferecer três e meio. Três milhões e meio, tá? É um baita salário. Três milhões e meio. Quer ver? Deixa eu pegar aqui minha calculadora. Já vamos logo meter o cálculo do salário do homem. Três milhões e meio por doze meses. Trezentos mil reais. Tô oferecendo pro Breno. Que é reserva do reserva. É muita grana. Pode ser loucura. Mas é o que eu acho que tem que ser oferecido nesse momento, tá bom? É isso. Vamos pra mais um jogo, então? Vambora. Vambora aqui. Que eu ia tentar ganhar pelo menos um joguinho nesse episódio, né? Pra ver o que acontece. Jogo contra o Fluminense. Clássico agora. Clássico contra o Flusão. E vamos lá. Lagatito, Saravia, Felipe, Sampaio, Cuesta. Mano, eu vou de Rafael hoje. Porque como eu expliquei pra vocês. Se eu ficar com dois laterais defensivos. Saravia e o Marçal. Eu não vou ter nenhum que apoie. Então eu vou colocar o Rafael ali. Pelo menos ele apoia. Hoje não tem o Tietchê. Tietchê não tá bem fisicamente. Vamos com o... Opa, coloquei o cano sem querer. Coloquei o cano sem querer. Vamos colocar o Oyama. Aqui. Claudinho tá bem hoje. Claudinho parece que tá bem hoje. Vamos de Lucas Fernandes ali no banco. E aí de centroavante hoje vem o Erisson. Já que não temos mais Diego Costa, né? É um pós. O time após o Diego Costa aqui. Na ponta esquerda eu vou mais uma vez tentar o Mosquito. Eu já pensei em trocar ele e o Piazão de lado. Porque o Mosquito é ponta direita na realidade, né? Ele prefere ir pelo lado direito. E aí o Piazão na esquerda. Mas o Piazão joga bem na direita, mano. E eu perderia o over do Piazão. Eu vou deixar o Mosquito ali. Vamos ver como é que o Mosquito se comporta hoje. Bora, pra cima do Fluminense. Sem Diego Costa. Nossa, camisa 9 já foi embora. É isso aí, rapaziada. Clássico contra o Fluminense. Daquele jeito. Vambora. Ih, rapaz. Eu sou meio cegueta. Os uniformes ficam meio parecidos. É que não é meio burrão. Podia ter colocado meia preta, né? Não, mas não vai confundir, não. Acho que tá bem claro ali. Pra mim aqui eu sou meio ruim de zoio, entendeu? Vamos lá. Pra cima do Fluminense. Já coloquei o time ofensivo. Temos a volta de Claudinho hoje. Volta de Patrick de Paula. Oportunidade grande pro Erisson aí, né? Recuperar a posição titular, já que não temos mais ninguém. Ou é ele, ou é ele. Né? Então vamos ver, mano. Se ele consegue ir bem. Quem sabe a gente, né? Dependendo antes da sequência até o final do ano pra ele como titular. E ele não precisava gastar tanta grana ainda nessa temporada. Sem saber se a gente ia jogar na Libertadores ou não. Olha aí o Fluminense tentou de primeira. Patrinho de Paula limpou bem. Claudinho não chegou nele. Olha o Ganso. Cuidar com o Ganso. O Ganso tá numa fase ali que tá metendo gol doidado. Ih, rapaz. O Fluminense toca bem a bola. É o Diniz. Vem o Fred! Gatito neles. É, mano. O Fluminense tic-tac do Diniz ali, ó. Olha lá. Ganso. É, vai mexendo com os caras. Você é doido, rapaz. Tem como não? Olha o Fredoncio. Quase metendo gol do Gatito. Bem demais. Mano, Libertadores ano que vem. Se sobrasse uma grana, eu queria um outro goleiro pra bater de frente com o Gatito, tá ligado? Muitos planos. Fluminense pro Botafogo. Olha o maluco de bike. Eu tenho muitos planos pro Fogão. Mas nós temos que levar esse Fogão pra Libertadores. Tem que passar os dias difíceis. Não tem como, mano. Não tem como. Nós temos que passar por essa época difícil aqui. Ó, Marçal. Marçal não passa, mano. Passa, Marçal. Vamos pra frente, Marçal. Pelo amor de Jesus. Claudinho. Pelando na bola agora. Ele, Oyama, é o nosso meio de campo hoje. Piazón tá com ela. Ó o passo do Piazón. Tentativa era mais esticada. Pegar o Ericsson. Ih, a bola foi bem pro nós, hein. Ó, vamos. Na ponta. Rafael hoje ofensivo um pouco mais. Olha, Oyama. Lindo o passe do Oyama. Chegou o Patrick de Paula. Cavou pro meio. A defesa do goleiro. Nossa, jogado o Patrick de Paula. Ai, moleque. Se passa. Pegava o Ericsson no meio da área, hein. Belo o passe do Oyama. Vocês viram, mano? Ó o Claudinho de primeira. Ó, Piazón. Qualidade de passe. Nós temos. Não dá pra falar que não temos. Vem o Rafael no cruzamento na mão do golpecker. Tem qualidade de passe. Piazón, Oyama, o próprio Claudinho. Então, a qualidade do passe nós temos. Faltando os caras aproveitarem essas qualidades aí. Ó, o Rafael bem demais. Não sei não, mas acho que eu vou manter o Rafael como titular. Gosto também do Sarávia. Mas o Rafael dá um pouco mais de profundidade. Vocês viram ali ele chegando na linha de fundo? Bora. Mosquito. Passa no Ericsson. Soltou. Não, Piazón. Meu Deus, mano. Ai, eu não queria tocar ali. Eu queria tocar embaixo. Tocou em cima. Oh, meu Deus. Com a bola dominada do Fred. Meu Deus, mano. Ai, ai. Eu com medo de fazer pênalti. Acabei apertando uma vez só no X. Não apertei mais, mano. E o Fred dominou. Botou no chão e fez o gol, mano. Ah, não. Duas seguidas. Faz tempo que eu não perco duas seguidas, mano. Caramba. A gente refuscila muito com esse time. Oh. Dominou. Botou no chão. Golaço. É o Fred, né? É o cara que tem a qualidade. Pode falar o que for, mano. Ah, o Fred é velho. O Fred é não sei o que. Não interessa. Ele sabe fazer gol. Se tem um cara que sabe fazer gol, é o Fred. Centroavante é isso aí, ó. Quando chega, o Felipe Sampaio ficou só rondeando. O Patrick de Paula demorou muito pra chegar. E aí. Velho Fred. Velho Fred de guerra. Mais uma vez. Vai lá. Balanga. Balanga. Arredola. E aí dá ruim pra nós, tropa. Ai, Calica. Vamos, Nandão. Pra cima, Nandão. Meu cheiroso. Vai, rapaziada. Bora, Mosquito. Jogada do Mosquito. Quem sabe agora. Claudinho. Tentou. Teve que voltar um pouquinho. Oyama. Bola no Piazón. Piazón deu tapa em profundidade. Nem tanto assim. Bora. É nóis. Bom passe. Piazón. Girou Oyama. Olha o Oyama. Que passe do Oyama pro Mosquito. Ah, Mosquito vai dar meia hora com o relógio parado, Mosquito. Não, cara. Não é possível, rapaziada. Olha o toque do Oyama, mano. Ó. Esse gol não é de perder, mano. O atacante bom não perde esse gol. Eu ainda acho que o Mosquito, eu acho que como titular, acho difícil dar certo. Ele pode ser um bom reserva, assim como é no Corinthians na vida real. Mas titular mesmo, depender do Mosquito pra ser o titular dessa ponta esquerda, que é uma posição que tem que ser bom pra jogar, eu acho que não vai dar pra depender do Mosquito, não, mano. Que gol perdido, mano. Tá vendo? Não é que a gente joga tão mal assim. A gente não joga mal, a gente cria. Só que falta qualidade, mano. Falta qualidade. Ai, Mosquito. Então, aí você perdeu um gol ali que não podia. Eu já até pensei também, rapaziada, em fazer o seguinte. Colocar ali o Claudinho pra jogar de ponto esquerdo, o segundo atacante, ó. Hum, centroavante ele vai pra 75. Interessante, hein. É, mas eu jogar ele como o segundo atacante ali. E aí no meio de campo, eu colocar outra opção. Eu tenho o Lucas Fernandes pra jogar junto com o Claudinho. Pelo menos nesse começo aqui, né. Vamos testar. Não custa nada o Claudinho, também não foi bem no primeiro tempo. Então vamos testar, eu vou tirar o Mosquito. Ah, é o único cara de velocidade que eu tenho, mas não veio ele jogar. Então, não adianta. Tem cara de velocidade, mas é que não joga nunca. Então vamos lá. Bora ver. Tirei o Mosquito. Não tô aguentando mais o Mosquito, não. E Lucas Fernandes entrou. Vamos embora ver o que acontece. Foi na frente, tomou. Essa bola do Oyama. Lucas Fernandes. O passe do Piazón. Segurou o Erisson. Soltou bonito o Lucas Fernandes. Tentou levar, carregar. Não deu, reclamou de falta. A tabelinha era legal. Bola do Marçal. Olha o Erisson. O Erisson não conseguiu fazer o pivô, mano. Já tô assistindo falta dos pivôs do Diego Costa, hein, mano. O Erisson não conseguiu fazer nenhum hoje. Olha o Fred tentou o passe. Bora. Patrick de Paula. Acertou o passe. Bora, Claudião. Claudião tocou. Erisson. Lança, Erisson. Olha o passe do Erisson. Não foi bacana, já tava impedido também. É, rapaziada. Caramba, velho. Muita coisa pra ser feita, mano. Nossa senhora. Vambora. Vambora. Eu preciso mexer na contratação agora, já. Porque não dá pra ficar esperando, não. Vamos precisar ali, pelo menos, mais uns dois meias. É, né. Pra ter uma opção no elenco. Quando o Claudinho não estiver bem. Quando o Xai não estiver bem. Enfim. O Tietchan não jogar. A gente sente muita falta dele. Ó o cruzamento. O Fred escorou. No Ganso. Mano, o Ganso e o Fred jogam juntinho. Os dois ali, cara. É bonito de ver, viu. Você pode falar o que quiser dos dois. Ah, são lentos. São não sei o quê. Mas os caras se entendem, mano. Os dois juntos se entendem muito bem. E é uma dupla perigosa. Uma dupla de qualidade. Que a gente hoje... Fala uma dupla nossa hoje de qualidade. A gente não tem, tá ligado? Boa bola. Contra-ataque. Bora. Erisson. Tá com ela dominada. Vai passar Claudinho. Tentei lançar. Pegou bem Claudinho. Pegou bem Claudinho. Tocou no Erisson. Segurou. Olha a velocidade do Erisson, mano. Meu Deus do céu. Pra dominar a bola é três dias. Parece que tá com a carreta carregada de cimento. Ah, não, mano. Não dá, rapaziada. Ah, o Erisson pode ser bom no futuro e os caramba, mas... Hoje em dia... Ainda não sei se é pra ser titular. Vamos perdendo mais uma. Mais um clássico. E é isso, mano. Olha os caras tocando bola até... Qualidade do Fred e do Ganso ganharam o jogo hoje. Olha a cara do Claudinho ali. É, não deu. A gente teve uma chance claríssima de empatar com o Mosquito. O Mosquito vai e taca a bola pra fora. Não dá pra fazer muita coisa não, rapaziada. É isso mesmo. Décimo primeiro, vinte e três pontos. Mano, a gente começa a se preocupar com a zona de rebaixamento de novo, né? Porque o Atlético Goianiense, que é o primeiro ali que estaria na zona de rebaixamento, tá com vinte. Então, a próxima rodada a gente pode entrar na zona de rebaixamento, tá? Então, em vez que a gente tava pensando em entrar na zona de Libertadores, pode entrar na zona de rebaixamento. Então, tá ficando difícil. Tá ficando complicado. Vamos... Próximo episódio eu já vou abrir aqui, já puxando as primeiras negociações. A gente precisa urgentemente. Negociações com o Chay e resultado de Olheiros. Vamos dar uma olhada aqui, mano. O Chay recebeu uma proposta de quem? Do Boronha, da Itália, mas eu já ouvi o contrato do Chay. No momento... Não, pelo menos esse primeiro ano eu conto com ele ali, né? Depois a gente vê. Vamos esperar também a resposta do Breno. E é isso, rapaziada. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. E no próximo, você já me deixa nome de dicas de contratações aqui agora. Pra gente já partir pro próximo, já buscando as contratações. Fechou? Tamo junto. E até o próximo episódio, meus 10. E até o próximo episódio, meus 10.